O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. A importação de lácteos pelo Brasil registrou um recuo de 3% em março. O alto volume das compras internacionais é apontado como um dos motivos para a crise no setor leiteiro. A comentarista de Agro, a Kellen Severo, traz os destaques. A importação de lácteos registrou um leve recuo em março, mas ainda é cedo para afirmar que há uma tendência de queda nas compras de fora. Um dos motivos principais é que está mais barato comprar do Mercosul em vez de usar o produto nacional. A recente enxurrada de leite do Mercosul no mercado brasileiro foi revelada com os números recordes de importação, observados em 2023 e 2024. O pico recente foi visto em dezembro, com mais de 200 milhões de litros. Em janeiro, foi registrada a maior importação para o mês. E em fevereiro, os volumes seguiram historicamente altos. Só agora em março que foi observado um leve recuo de 3,3% em relação ao mês anterior, saindo de 180 para 174 milhões de litros equivalente leite. O Brasil nunca importou tanto leite quanto nos últimos meses. Basta a gente olhar para trás e notar que os patamares estão entre os mais altos dos últimos anos. A tendência de agora em diante não parece ser de queda nas importações. De acordo com cálculos da consultoria Transpondo, o leite em pó integral do Mercosul está cerca de 14% mais barato que o nacional. Ou seja, se esse cenário permanecer, as importações vão continuar impactando o mercado brasileiro. O leite importado é mais competitivo do que o nacional. Por isso, estados têm publicado decretos com retirada de incentivos fiscais para as compras externas. Como foi o caso de Minas Gerais, de Goiás, de Mato Grosso, Alagoas, Paraná e Pernambuco. O governo federal também adotou essa medida para tentar diminuir importações. A continuidade das importações em patamares historicamente altos aumenta a oferta de lácteos no mercado brasileiro. E favorece a queda de preço pago pelo litro ao pecuarista. A atividade leiteira menos tecnificada registrou prejuízo em 2023. O comprometimento da margem mantém o setor lácteo em alerta. Para 2024, agora, apesar de importações altas, o preço pago pelo litro do leite no campo pode melhorar um pouco. Foi o que me informou a Scott Consultoria. Isso principalmente pela menor produção nacional. O recuo dos investimentos na atividade em decorrência das estreitas margens de lucro diminuiu a oferta. E com custos de produção menores, pode haver uma melhora nas margens da atividade leiteira. E é desejado que isso aconteça, já que a lucratividade está em um dos mais baixos patamares, pelo menos desde 2020. É preciso recuperar os resultados na atividade leiteira e evitar que o Brasil fique dependente do leite que vem de fora para suprir a nossa demanda nacional. Para o Jornal da Manhã, Kellen Severo. Obrigado. Obrigado.